Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho. Galera, estamos aqui pra fazer mais um desafio off-road, estou aqui com o Machine, mando um salve para a rapaziada Machine. Salve! Tô querendo me disfarçar disso aqui, mano, não sei como é que é o nome, acho que é Pilastra, né? Pilastra, cê é louco, o cara tá... Eu queria me disfarçar disso aqui. O cara é o Pilastra Man aí, galera, cê é louco, mano. O cara tá com um carro aí monstrão, ó lá, olha o tamanho da diferença do carro, ó. Meu Deus, o cara não sabe jogar limpo. É, mas eu acho que esse carro tá meio bugado, tá vendo que ele tá se mexendo sozinho? Eu tô vendo que ele tá com o pneu furado também, mano, ó. É, isso aconteceu agora, né? Não, já tava assim já, mano, ó. Apareceu outro aí também, ó. Beleza, suspensão a ar. A suspensão a ar, poucas, mano. E galera, vamos embora pro vídeo, passar lá no canal do Machine que ele também tá gravando. O canal do cara tá chegando nos 210 mil. Vamos tentar fazer com que chegue até 300 mil no final do ano, beleza? E aí, mano, quem é que vai... A pergunta é quem é que vai primeiro, hein? Beleza, então. Beleza. Beleza. O cara tá... Vai lá, vai lá primeiro, então. Eita. Bibi. Ah, não tem buzina não, velho. Acho que nem o meu tem buzina. Tem. Beleza. Não, não, quebra. Eu acho que vai quebrar, hein? Ah, mas sim, cara com isso, pelo amor de Deus, velho. Vai quebrar, daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Uma rodinha, uma rodinha pelo menos. A roda caiu. Beleza. Uma roda pelo menos caiu. Isso aqui valeu, velho? Isso aqui valeu? É assim mesmo? Ah, vai de novo, vai. Galera, eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês têm que ser bem sinceros. Vocês acham que ele rouba? Eu tenho certeza que ele coloca alguma coisa. Rouba, não sei, rouba, não sei da onde. Tu e o GQ, velho. Tu joga tanto com o GQ, que tu já até aprendeu a roubar com ele. Beleza. Ah, é. Nada a ver. Vai lá, vai quebrar alguma coisa, hein? Beleza. Ih, tinha que entrar na garagem de novo. Tá afundando as rodas. Tá, peraí, rapidão. Enquanto isso, eu vou indo. Vai lá, vai lá. Ah, eu vou lá. Aí depois você vai de novo. Tá bom, vai lá. Nossa, isso aqui é meio bugado isso aqui. Pra mim tá... Tá vendo que ele balança pra um lado e pro outro? Pra mim, a tua roda não tá girando. Beleza. Ó lá, tá travada, velho. Ó lá, ó lá, ó lá. Pra mim, girando normal. Ele é meio bugado esse carro. Ele é bugadão mesmo, assim. Meu Deus, velho. Essa caminhonete é bugada. É louco. Aí. Aí. Ó lá, ó lá. Ah, beleza. Nossa, que carro bugado. Aí, ó. A roda do... Tá travada a roda do carro, velho. Ó lá. Ó lá. Eita. 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 Ó lá, ó lá, ó lá. Eita. Ele é bugadão esse carro. Deve ser... Que... Que... Beleza. Peraí. Tem que arrumar. Cara, posso falar real, velho? Eu acho que tu vai ter que também entrar na garagem e sair, velho. Não, não. Ele tá... Pra mim, tá normal aqui. Pra mim, tu tá indo de costas. Ó lá, velho. Agora que ficou de frente. Meu Deus. É, um carro desse tamanho não tem força pra subir isso aqui. Beleza. Peraí, tem que pegar o embalo. É porque ele anda todo atravessado, não sei porquê. É, agora parece que tá normal. É! É... Calma. Ih. É, caiu as rodas agora. Agora mesmo? Vai lá, eu quero ver você agora. Vai lá. É. Vai lá que... Você vê com esses carros também que... Alguma coisa vai acontecer, né? Aí... Eu cheguei no drift. Nada, ó. Daqui a pouco vai quebrar alguma coisa. No máximo, esse cipilho ali do lado. Não, vou devagarzinho. No máximo, vai ser o cipilho. Cipilho o quê, mano? Cipilho esses negócio ali, tudo quebrado. Meu Deus, velho. Olha as peças caindo, velho. Olha as peças caindo. Não, mas também você pega uns carros também, todos quebrados. O meu também, né? Posso nem falar que o meu também tá todo ruim. Alguma coisa vai quebrar aí. Calma. Calma. Quebra, pelo menos uma roda. Calma. Vai lá, pelo menos uma rodinha. Vai lá. Não. Travarim. Não. Não. Nossa, velho. Então a escada, você vai parar na hora da escada de pular. Eu quero ver se você tem um arranco aí. Vai lá, vai lá. Quebra aí. Calma. Calma. Empina e volta pra trás. Vamos lá. Calma, galera. Calma. Calma. Agora foi. Beleza. Vamos lá. Mas acho que a escada vai bater e vai estourar o motor ali na frente. Tenho certeza. Alguma coisa vai ter que acontecer, porque não é possível isso. Beleza. Não é possível ganhar. Essa é a realidade. Não é possível ganhar. Vai ter que quebrar aí, ó. Quebra, 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 quebra. Calma, galera. Calma. Eu só quero ver. Eu só quero ver. Quebra. Quebra, eu vou. Uma coisa vai ter que acontecer, pelo menos. Vai. Agora vai. Quebra, quebra, quebra. Quebrou. 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 É. Já era. Foi. Beleza, mano. Que isso, mano? Que que é isso, mano? Ah, velho. Não fala mais nada, velho. Não fala mais nada, não, velho. Vai lá, vai lá. O machine não tem jeito, não, velho. Só. Eu não fiz nada. Você que pega uns carros ruins. Você que fica pegando essas betoneiras que quebram, ó lá. É baixo demais. Eu tenho certeza que vai ficar travado. Ó lá, ó. É baixo. É. Aí, ó. Beleza. Eu quero ver se é subir a escada depois que isso aí. É muito baixo. Só o jeito que tá indo. Nossa, eu não sei por que. Nessa parte, toda vez. É. O carro, a moto, lá, em cima desse pilho ali. Nossa, o cara bateu ali. Bora, 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 bora. Pouca, cê, poucas. Pouca, cê, poucas. Cê é brabo. Olha. Ô, velho. Cê desceu. Cê desceu rápido ali. Eu acho que vai, galera. Pera aí. Tá indo. Pro chão. Beleza, machinho. Falei na escada. Falei que na escada ia dar ruim. Ó, as peças saem de sozinha. Ó, vai escapotar ainda. Calma. Quebra, quebra mais. Pode ser rejeitado o carro. Pode desligar. Vai lá. Vai lá, carro. Quebra de vez. Tá na hora, velho. Vai, vai. Quebra. Quebra. Meu Deus. Nossa, que já era. Não, calma. Calma. Não é possível. Depois é só eu que sei fazer as coisas, né? Que já era aí, ó. Você não sai daí, não. Já era. Até arrumar a pista aqui. Já era. Saiu dali? Não. Ah, vai aí. Ó lá. Eu também acho que eu não vou ir muito longe com isso aqui, não. O cara tá com quatro rodas aí na moto. É pra não cair. Beleza, ó. Se não, lá cai, ó. Tomba. Eita, peraí que a rodinha, a rodinha menor tá afundando ali. Tá afundando. Ela afundou ali. Não sei por que que a rodinha pequenininha afundou. Vai. Perdi a frente da moto. Beleza. Eita. Eu perdi a frente da moto. Não, vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Você tem que ir com mais velocidade aí nesse aí, velho. É, porque a moto... Ela vai... Ela quebra. É, tenta ir da rampinha. Desce a rampinha. Vai ver se ela afundar de novo. Não. Afundou. Fica afund... Eu não sei por que que ela afunda. Peraí. Aí. Coloca ali direto na rampa, velho. Nessa rampinha aqui. É, mas vai um pouco mais pra trás. Vai. Não é possível isso, velho. Não é possível isso, velho. Não é possível, galera. Não é possível. Vamos embora. Não é possível no que eu tô vendo isso aqui, velho. Ih, peraí. Que isso, velho. Peraí. Beleza. Perdi. Agora já era, agora já era, mano. Isso é louco, velho. A moto já era. Tá, velho. Ó. Ó, deixa eu tentar mais uma vez na escada ali, rapidão, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, galera, não deu certo com essa moto aqui. Deixa eu ver. Rapidão, rapidão, rapidão. Fazer... Eu vou testar aqui, ó. Vamos ver se vai de... Eu vou tentar mais uma vez de ré ali, rapidão. É, já era. Calma, calma, calma. Eu tô tentando passar no cipilho aqui de novo. Aí. Ó aí, machine. Ó aí, machine. É, eu tô vendo. Eu tô vendo. Ah, beleza. Ó lá. Tem que entender que eu passei o cipilho agora. Então. Ah, tá bom. Ó lá. Ah! Beleza. É, eu acho que já era pros dois. Eu tentei subir a rampa ali, mas não foi, ó. Depois ia sair. Eu tava dormindo, mas eu vou acordar. E eu me consertar. Falou. Gopo. 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 Gopo.